O caso do esquema de reutilização de materiais cirúrgicos descartáveis aqui no Espírito Santo. Uma quadrilha dos Estados Unidos seria responsável pela venda dos produtos irregulares. Uma das empresas capixabas investigadas alega que foi vítima de um sócio que já está afastado. A ação de bandidos em bairro de Vila Velha deixa moradores assustados. Os criminosos ficam de olho e invadem as casas. Várias residências já foram arrombadas na região. Sete horas na praia e o resultado? Queimaduras de segundo grau. O Daniel chegou a passar protetor solar quatro vezes. Mesmo assim, teve que ir para o hospital. Mulher é assassinada dentro de casa no sul do estado. O ex-marido da vítima é o principal suspeito. Capixabas são flagrados com armas e drogas no Rio de Janeiro. O material seria entregue num posto de combustível num bairro nobre da cidade. Ministério Público Federal denuncia a ex-presidente da Desportiva por tráfico internacional de drogas. Outras sete pessoas também são acusadas. Mulher desaparece enquanto tentava buscar testemunhas para um processo que responde na justiça. O irmão gravou no celular a última conversa que teve com Cristina. E viajar sem sair do lugar. Ler ajuda a desenvolver a mente e a criatividade. Na Serra, um projeto estimula a leitura e a doação de livros. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Empresa Capixaba, acusada de vender materiais cirúrgicos reciclados, fala pela primeira vez. A empresa alega ter sido vítima da ação isolada de um dos sócios que já foi afastado. O Sindicato dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde criticou o modelo de compra atual. Vai recomendar que os hospitais sejam responsáveis pela compra dos materiais e não o plano de saúde. A Operação Lama Cirúrgica, que investiga a reutilização de materiais hospitalares descartáveis, apontou a existência de uma quadrilha dos Estados Unidos como sendo a responsável pela venda dos produtos ilegais. Eles chegavam ao Brasil depois de serem importados pela Golden Hospitalar, que aqui contratava empresas brasileiras para fazer a esterilização dos materiais cirúrgicos reaproveitados. A Esterileto, empresa Capixaba, aparece em contratos encontrados durante a investigação. O advogado da Esterileto diz que a empresa foi vítima de um dos sócios que já foi afastado. Segundo ele, todos os contratos aparecem assinados por Carlos Eduardo Rodrigues Soares. Existe um cadastro que foi feito pela gestão anterior, pelo seu Carlos Eduardo, a comando dele, na ordem de mais ou menos 6.500 artigos que podem ser reprocessados. E alguns artigos que estavam dentro desse cadastro, eles são proibidos, o reprocessamento é proibido. Os atuais gestores, eles adotaram todas as medidas possíveis, medidas enérgicas, medidas duras, inclusive contra os seus próprios clientes, observando as determinações da vigilância sanitária. Carlos Eduardo foi afastado da administração da Esterileto em maio de 2017, junto com a esposa e outros dois funcionários. Ele ainda enfrenta processo que visa o desassociar da empresa, e deve responder agora também pela participação no esquema ilegal. Nós vamos acompanhar esse inquérito até o fim, inclusive a própria Esterileto ingressará no inquérito e na futura ação penal como assistente da acusação, e todos os danos morais e materiais que a Esterileto sofreu em relação a isso, ele responderá. O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Espírito Santo já anunciou que vai retomar a discussão sobre a compra e distribuição de materiais cirúrgicos. Hoje no Estado são as operadoras de planos de saúde que compram e repassam os produtos aos hospitais. Para o presidente do sindicato, esse modelo não é o correto e deixa margem para irregularidades como essas investigadas na operação. Diante da polêmica, a orientação do sindicato para os associados é de que nenhum material seja comprado mais de empresas que tenham o nome ligado às investigações. Nós ficaríamos muito mais tranquilos se nós dominássemos a cadeia de fornecimento como um todo. Nós pudéssemos dizer de quais fornecedores nós compraríamos esses materiais e fazer com isso dificultar um pouco o acesso de fornecedores que eventualmente não preencham todas as condições de segurança no fornecimento desses materiais. A Secretaria de Segurança do Estado disse que as investigações continuam. A Polícia Federal fica responsável por apurar os crimes internacionais. Até o momento, hospitais particulares e planos de saúde estão sendo apontados como vítimas da quadrilha. A Corregidoria do CRM está recolhendo as informações relacionadas a médicos para abrir uma investigação. A ação de bandidos em bairro de Vila Velha deixa moradores assustados. Os criminosos ficam de olho e invadem as casas. Os cadeados do portão da casa desta autônoma em Santos do Mão Vila Velha não impediram a entrada dos criminosos. Eles conseguiram abrir a fechadura do portão e depois arrebentaram os cadeados da grade da porta para entrar na residência. O crime aconteceu no sábado por volta das 11 horas da manhã. A casa estava arrombada, tinha a entrada pelo portão, quebrados os dois cadeados, a porta, arrancado o miolo da porta, levaram a televisão, ventilador, roupas minhas que eu faço para vender e meu quarto todo revirado. A vítima entrou em casa e não acreditou no que tinha acontecido. Depois, ela descobriu que a câmera do vizinho flagrou a ação dos criminosos. Mandou para o meu celular o vídeozinho que o cara chegando, parou o carro perto da casa dele, veio e em oito minutos voltou com as minhas coisas. Estava com o ventilador, a bolsa de roupa e a televisão. Os dois, um gordo e um magro. A vítima se mudou para este bairro há sete meses. Ela saiu do antigo endereço justamente porque teve a casa arrombada. E agora a história se repete. Eu mudei de Jardim Aztec porque a minha casa foi assaltada do mesmo dia. Teve a invasão, levaram mais coisas lá da primeira vez. Aí fiquei com medo que os bandidos me viram e eu vi eles. Aí eu mudei o mais rápido possível. Arrumei essa casa e vim para cá. Aí acabando, sete meses depois acontece a mesma coisa de lá. Um dia depois, no domingo, uma outra residência aqui no bairro, que fica a três ruas de distância, também foi invadida. E este outro crime aconteceu da mesma forma. O dono saiu e, quando voltou, encontrou o portão aberto e a casa toda revirada. Roubaram TV, roubaram notebook do meu filho, negócio de faculdade, tudo. Pendrive, dinheiro, rapaz. TV, tiraram tudo com os cabos, tiraram tudo. Levaram o notebook com a coisa dos cabos, tudo certinho, com bateria e tudo. Sem saber o que fazer, esta outra vítima se pergunta qual seria a solução. O que esse cara passa na cabeça dele? É complicado. E pior que esse mercado, quem vai comprar isso? A pessoa que compra, será que não pensa na vida que está prejudicando o outro? Entendeu? Eu acho que alguém tem que tomar umas decisões. O boletim de ocorrência está feito, outros cadeados vão ser colocados nos portões e este senhor vai adotar novas medidas de segurança. Mas mesmo assim, os moradores não conseguem se sentir seguros. Hoje eu fui na delegacia e tinha duas pessoas lá com o mesmo problema, com a mesma técnica que usaram. O estrago que fizeram aqui, não tem nada que segura eles, câmera lá, não adianta nada. Aí, de todo jeito eles entram quando eles querem. Olha, a Polícia Militar disse que tem feito ações preventivas na região, além do policiamento ostensivo. Pede para que a liderança comunitária participe das reuniões com a corporação e denuncie qualquer atitude suspeita. Ministério Público denuncia a ex-presidente da Desportiva por tráfico internacional de drogas. Outras sete pessoas também são acusadas. O ex-presidente Ednei José da Costa e seis dos denunciados foram presos em dezembro do ano passado. Estavam com mais de 250 quilos de cocaína num container, num galpão em Vila Velha. A droga seria enviada para Portugal. De acordo com as investigações, os denunciados receberam, guardaram e mantiveram em depósito toda a droga. Além da condenação por tráfico internacional, o Ministério Público quer que os bens apreendidos sejam confiscados em favor da União. Dias de sol e muito calor. O verão tem sido de temperaturas cada vez mais altas, não é verdade? A sensação térmica chegou a 40 graus durante a tarde de hoje. Para muitos, a saída é correr para a praia, mas é preciso ficar atento para o risco de queimaduras. A imagem assusta um pouco. Os ombros de Daniel tiveram queimaduras de segundo grau. E essa não foi a única parte do corpo que sofreu, não. Peito, costas e pernas queimaram bastante também. Esse foi o resultado de ter ficado o dia inteiro na praia. Na terça-feira passada, Daniel ficou de 10 da manhã até as 5 da tarde na praia de Manguinhos na Serra. Foram sete horas de exposição ao sol, sem nenhuma sombrinha. Eu queimei o corpo todo, né? Ficou ardendo assim, aquela ardidinha de que quando a gente vai no sol, a perna estava muito vermelha e muito quente. E doía muito, assim, aqui na parte de cima. E aqui nas costas eu já não estava aguentando mais. Parecia que tinha um peso aqui, porque estava com muita bolha e muito quente. Ele diz que tentou se proteger. Passou filtro solar umas 4 vezes na pele, mas não teve jeito. Passei protetor, não senti em momento algum, tipo assim, incômodo de arder ou queimado mesmo, igual quando a gente vai na praia a gente costuma sentir. E fui embora para casa tranquilo, achando, tipo assim, que tinha queimado, mas não... Igual foi, igual ficou. Quando eu cheguei em casa, que eu acho que o sangue esfriou um pouco, que eu comecei a sentir que estava começando a queimar demais, assim, arder demais fora do normal. E aí, quando foi mais à noite, eu já acordei com um incômodo muito grande, de dor mesmo. Não era nem de arder e de estar só quente, não. Doía muito mesmo. Daniel não viu outra saída a não ser procurar um hospital. Foi para o centro de queimados do Jaime dos Santos Neves e está tendo que fazer tratamento. Chegou a ficar com o corpo todo enfaixado. No último trimestre do ano passado, o número de pessoas queimadas que passaram aqui por esse hospital na Serra aumentou em 20,48%. Claro que esse aumento todo tem muito a ver também com a época mais quente do ano. Vamos lembrar que a incidência de radiação nessa época do ano é maior também. Então, nós temos que ter uma preocupação maior com a exposição solar. E não é só porque passou o protetor solar que está garantido, não. Usar o tipo certo do produto pode fazer toda a diferença. A gente tem que lembrar que a pessoa tem que aplicar o protetor solar, um protetor solar adequado ao tipo de pele específico da pessoa. Existem protetores solares diferentes, existem protetores solares químicos, protetores solares de barreira. Tudo isso influencia também no tipo de fotoproteção. Tem que reaplicar o protetor solar também. A recomendação varia de protetor para protetor. Depois dessa experiência desagradável, Daniel promete que vai tomar mais cuidado daqui para frente. E olha que tem carnaval ainda, viu? Agora é só o tempo mesmo para o trauma passar, para ver se a gente volta. E porque eu tenho ânimo de ir, mas não. Mas carnaval está aí, a gente vai ter que ir de qualquer jeito, né? E falando em tempo, o estado é de atenção. Depois de dias de sol, a previsão é de pancadas de chuva nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. A chuva deve se espalhar para as demais regiões ao longo do dia. Há previsão de rajadas de vento e trovoadas. Na Grande Vitória, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Mulher é morta a facadas no sul do estado. Simone Aparecida Maximiano, de 42 anos, foi assassinada dentro de casa. O crime aconteceu em São José do Calçado. A vítima foi atingida por vários golpes de faca e morreu no local. Uma ambulância chegou a ser acionada. O suspeito é o ex-marido da vítima. Ele fugiu após o crime. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Mulher desaparece enquanto tentava buscar testemunhas para um processo que responde na justiça. O irmão gravou no celular a última conversa que teve com Cristina. Já são mais de 72 horas sem qualquer notícia. O desaparecimento de Cristina Marques, de 40 anos, fez com que toda a família se reunisse nesse momento tão difícil. Alguns parentes vieram do interior do estado para ajudar nas buscas pela dona de casa. Sem qualquer notícia, o sofrimento só aumenta. Estamos fazendo campana aqui, tem gente de Santa Leopoldina, Santa Maria, a família inteira reuniu e a gente está revezando nos terminais, nos pontos de ônibus, nos hospitais, revezando horário por horário para tentar achá-la. Cristina foi vista pela última vez na sexta-feira, quando saiu de casa dizendo que ia até a serra atrás de testemunhas para um processo da guarda dos filhos. A dona de casa trava na justiça uma disputa com o ex-marido pela tutela das crianças, uma menina de 11 anos e um menino de 8. A última pessoa a conversar com Cristina foi Leonardo. Por telefone, ela contou ao irmão o que iria fazer naquele dia. O advogado falou o seguinte, você consegue umas 10 testemunhas, então eu vou começar agora, entendeu? Segundo Leonardo, a irmã estava aparentemente tranquila. Na quarta-feira, ela perdeu temporariamente a guarda dos filhos, que foram entregues ao pai. Desde então, Cristina não teve contato com as crianças, mas estava calma e disposta a lutar pelos filhos. A vida dela era cuidar dos filhos dela, levar para a escola, levar para os programas, levar à praia. Na verdade, ela deixava de viver a vida dela para viver a vida das crianças. Eu acredito que depois dela ter visto todos os trâmites e ao voltar para casa, ela provavelmente deve ter surtado, né? Porque filho é filho, né? E ela não conseguiu voltar para casa. A família de Cristina registrou o desaparecimento na polícia. Cartazes foram espalhados por toda a Grande Vitória, mas até agora, nenhuma pista concreta. A família conseguiu rastrear o celular de Cristina. O último sinal foi na sexta-feira pela manhã, na região do bairro Jesus de Nazaré. Desde então, o equipamento foi desligado e nenhuma atividade mais foi registrada. Na casa de Cristina, em Gurijica, tudo está como ela deixou. Os familiares não mexeram em nada na esperança de que toda essa angústia termine logo. A gente quer vê-la bem, né? Sã e salva, porque é sangue da gente, é a nossa irmã. Então, o nosso desejo é que ela volte e volte com vida, né? Você que nos ouve, você que nos assiste, por favor, né? Se você encontrá-la, imediatamente ligue para a gente. Esse é o nosso apelo. Bom, a gente tem uma boa notícia. A família acabou de informar que Cristina foi encontrada. Ela estava internada no PA de Fundão, desorientada. Os familiares seguiram para o local. Há pelo menos 50 anos, seu Abel não fica uma semana sem ler. Vai à biblioteca do bairro pelo menos duas vezes por semana. Ele garante que basta começar para tomar gosto pela leitura. Literatura, artes, romances. São diversos livros ao alcance das mãos, mas que muitas vezes acabam esquecidos, deixados de lado mesmo. Uma pesquisa apontou que quase metade da população não lê. Mais de 30% nunca comprou o livro. Um prejuízo incalculável. A pessoa não enriquece seu vocabulário, não desenvolve suas habilidades e também não adquire um bom conhecimento. Mas seu Abel não faz parte desse grupo. Pelo menos duas vezes por semana, ele faz questão de estar na biblioteca. começou a ler aos 10 anos de idade e tem prazer em reservar um tempo para isso. A literatura é importantíssima. É ela que faz você navegar na mente do autor. Os bons autores. É importante lembrar que seja uma boa literatura. bons livros, tanto nacionais como internacionais. E também o fato da boa redação que você adquire mediante esta leitura, que é a única professora que pode nos ensinar a leitura, a boa leitura. O município da Serra tem duas bibliotecas públicas. Uma fica em Serra Sede, a outra em Valparaíso. Ao todo, são 35 mil livros disponíveis para empréstimo. Para pegar um exemplar, basta ser morador aqui do município e fazer um cadastro rápido. Sabe aquele livro que você já leu e está parado na estante? Que tal compartilhar com outras pessoas? As bibliotecas aceitam doações. Não importa se o livro for didático. Eles são recebidos nesse espaço, que está sendo chamado de O Cantinho do Desapego. Assim que você trouxer esse livro, os nossos funcionários farão uma análise técnica desse livro, para saber se ele está em boas condições. E aí a gente recebe esse livro. O livro que não consta do nosso acervo, ele é catalogado e vai para o nosso acervo. Aquele livro que já existe em duplicidade, a gente cuida dele com carinho e levamos então para o nosso dia D de doação de livro nos terminais da Serra, nos terminais de ônibus da nossa cidade, quando a gente então doa esse livro para aquelas pessoas que por ali passam e querem também pegar um bom livro e fazer uma boa leitura. Seu Abel conta que já leu os grandes clássicos da literatura brasileira e internacional. Mas foi graças a um livro infantil de Monteiro Lobato que ele se apaixonou pelo hábito da leitura. O livro A Chave do Tamanho foi o primeiro da vida dele. De lá para cá, nunca mais deixou de ler. Pretendo continuar lendo até sair pela porta dos fundos. A Biblioteca Pública Municipal Belmiro Geraldo Castelo, em Serra Sede, fica na rua Cassiano Castelo, número 22. Já a Biblioteca e Centro Cultural Carlos Correia Loiola, em Valparaíso, fica na Avenida Guarapari, perto do supermercado Extra Bom. As duas funcionam de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. E a seguir, capixabas são presos no Rio de Janeiro. O trio transportava armas e drogas num veículo. A gente avó. Capsabas são presos no Rio de Janeiro transportando drogas e armas. O casal foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na região metropolitana do Rio de Janeiro. Michelangelo de Mendonça, de 20 anos, e Gabriele Marins, de 19, transportavam drogas e armas num carro de passeio. O material seria entregue para Plínio Maurício Barbosa, de 22 anos, num posto de combustível na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio. O trio foi detido e encaminhado para a delegacia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Ingrid Schwartz e Torino Marques.